Abertura 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 Não comi peixinho Eu comi alguma coisa que não me fez mal Estou indo toda hora mijar A foda Não bebi nada Para estar assim também Acho que um feijão que eu comi estava ruim Olha que legal Destrói o bagulho Aola é uma Inteligência Artificial Saudações Está sendo desfezes Ela vai juntar com o robô Como é que chama aquele robô Do robocop Lembra como é que era o nome do robô Que era o inimigo do robocop O Jackseeker Joguei sim O State of Decay 2 Já Eu hypei demais Eu jogava ali no 360 Eu gostava do primeiro Aí eu fiquei falando Nossa quando esse jogo sair com um co-op Vai ser muito legal Mas eles vão fizer no co-op que cada um tem sua base Achei horroroso mano Quem sabe no 3 Até mais Valeu Música Boa noite Quem sabe no 3 eles colocam né Ó Minigun Ó que legal mano Tá isso Como é que a gente faz isso Ah Ah Usa a célula para se roubar Se consertar Vamos lá Pegar uma nova arma Festa Lançador de foguete Lançador de foguete Quase todas as inteligências artificiais foram corrompidas e vão atacar o menor sinal de ameaça Onde estão os humanos? Não interagem com o ser humano em tanto tempo Após o pulso, resucitou as minhas funções Me tornei um programa insignificante para que não pudessem me detectar Só assim eu pude evitar de ser deletado Ok, essa situação é alarmante, tem um pelo Uber, beleza Vamos lá, gostei da música também Tá curtindo o jogo Mission complete Continuar Essa foi só a primeira Ah Tá Beleza, só podemos ir pra cá Jogar, vai ter um modificador de arma Vamos ver qual é esse modificador Ah, ele tem lá, mostra a barra de inimigos 17 T 19 T 19 a pressione shift e não é o maluco é esse poder ó E aí beleza e agora que legal dá um pulinho e não para cá beleza a baleia morta que triste beleza um upgrade vamos ver beleza isso aqui a intel coletada bem feito o joguinho viu um bullet hell e aí e aí e aí e aí Oh, quantos inimigos? Complete, mission complete, deixa eu pegar o bagulho, que delícia, cara, legalzinho o jogo, hein, bem feitinho, gostei, curti, curti, e tá no acesso antecipado ainda, bom, hein, olha lá Ah, agora a gente pode mexer, ó, equipamento Área de explosão, beleza Ah, e com o Intel eu posso melhorar, ó, eu não tenho nada ainda, beleza Vamos pro próximo, pô, não, chega, já deu pra ver o jogo, vai, senão não dá, mas eu curti esse joguinho, hein, vou jogar mais ele depois Gostei, gostei Uragan é o nome do jogo, vamos ver o trailer Sim, meu filho Ó, cinemática Cadê o piloto? No pilot Um gatinho Olha, depois pega pulo, que legal, mano Olha o boss, que da hora Olha a espadada, mano, legal o jogo, velho Uragan, cool to play Vamos ver o preço Mano, 30 pila, vale demais, gostei, hein, mano, recomendo, fortemente, hein, Uragan Pra quem gosta É um top down Olha, saiu essa semana mesmo Single player, controle e suporte, português e espanhol Tá livre para todas as idades Muito bom Ok We are but maggots Writhing in the filth of our own corruption While you have ascended from the dung of mortality And now walk among the stars But you were once man Aye And as man you said Let me show you the power of Talos Stormcrown Born of the North Where my